Sr. Presidente, colegas vereadores, queria cumprimentar a todos e eu me dirijo diretamente ao colega vereador Adson Líder, nosso amigo Neguinho, de que o secretário de Administração, Dr. Silvio Nogueira, desafia que o município tenha 400, mais de 400 servidores contratados. Só existe 29 contratados, que são justamente do pessoal do Perva, pois, V. Exª, ele desafia, V. Exª, provar que o município de Cajazeiro tem mais de 400 servidores contratados. Inclusive, isso é muito fácil de fazer uma denúncia e até o registro, prejudicar o registro da atual candidata prefeita, porque existe uma lei que proíbe o município de Cajazeiro. Dos 223 municípios da Paraíba, Cajazeiro é o único que é proibido de fazer contratação por tempo de serviço. Cajazeiro. Por excepcional interesse público. É o único. E ele desafia a fazer aprovado e que Cajazeiro tem 400 servidores contratados. Outra coisa, senhor, com relação ao que o colega também falou, de funcionários funcionários ser obrigados a participarem de reunião, a participarem de eventos. Eu faço política só de mandatos aqui, eu tenho 20 anos nesta casa, vou completar agora em dezembro. Todas as reuniões que eu faço são abertas, inclusive publicadas e divulgadas às pessoas. Eu desafio que qualquer uma pessoa tenha dito que eu liguei dizendo que era obrigada a participar de qualquer uma reunião que eu tenha feito. Porque elas são publicadas, são divulgadas. Mas o novo vereador não fez uma reunião com a militância? Mas nunca obriguei. Não, estou dizendo com a militância. Faz, fiz e vou fazer mais. Porque se você tem 20 anos de mandatos, você deve ter alguém que possa lhe acompanhar. Se você, durante 20 anos de mandato, não tiver ninguém para você fazer uma reunião política, você não precisa, você não serve para ser político, você tem que ir para casa. Então eu faço essas reuniões justamente para organizar convenção, organizar campanha, militância para visitar as residências, a zona rural, como eu vou estar agora no mês de agosto na zona rural. Então isso é, todo mundo já sabe que a gente faz isso. Eu faço durante o tempo todo, os quatro anos. Eu faço é tanto que onde eu estou, a Vossa Excelência chega. O quê? Não, Marcos, não queira ser, a Vossa Excelência não queira ser. Olha, Vossa Excelência, inclusive, onde eu chego, o Marcos chega, coincidentemente. Ninguém é dono de área, a Cajazeira não tem lote, não é loteada, não tem cerca. A cerca que Vossa Excelência tem lá dos corpos, nós já quebramos agora na campanha de governador. foi perdido o primeiro e o segundo turno lá, o Vossa Excelência perdeu a campanha lá. E agora vai perder novamente. Eu não fui candidato a governar. Então veja bem, o candidato do Vossa Excelência perdeu. Eu não fui candidato a governar ainda não. Oxe, para o governo do Estado? Primeiro e segundo turno perdeu lá, vocês votaram em Cássia? Eu não fui candidato em Ricardo. Quem ganhou nos corpos lá? Eu não fui candidato a governar não. Muito bem. Então veja bem, e eu quero dizer que essa reunião que a gente faz é pública, todo mundo tem conhecimento, não tem nada de pressionar ninguém para ir para a reunião. Quero também, senhor presidente, dizer de que o vereador Mocci e a vereadora Léa já explicou com relação às licitações. Para você ter uma ideia, o governador do Estado já abriu duas vezes licitações para construir o ML de Cajazeira e só dá a deserta. Agora, vai fazer sem ter licitação para ver se não é o tribunal de contas não rejeita as contas. Então, empresa nenhuma se habilita. Como é que tem, como é que pode iniciar a obra? Não pode. Da mesma forma, é o tapa-buraco daqui de Cajazeira e São João dos Peixes. Agora que a empresa venceu e que vai ser dado a ordem de serviço. Para concluir, senhor presidente, eu quero dizer que a nossa convenção que fizemos sexta-feira eu confesso que foi uma das maiores convenções que eu já participei durante toda a minha carreira pública, política. Uma convenção grande aonde o povo foi de livre e espontânea vontade, aonde o povo vibrou, aonde o povo pôde lá, junto com seus convencionais, receber com festa todos os pré-candidatos. E aqui eu quero de público parabenizar, enaltecer todo o nosso grupo político, especialmente a colega vereadora Lea Silva, presidente do Democrata, o presidente do PTB, o vice-prefeito Júnior Araújo, como também o PDT do nosso amigo Nilcinho, o PSB do nosso amigo Rivellino, e os demais, o PMN do nosso colega vereador Ivanildo Dunga, o PMB da nossa amiga negra, esposa do ex-vereador Valdery, pela sensibilidade, pelo consenso, pela unidade que o grupo obteve na convenção e que esse grupo unido não tem para ninguém. Dizer de que foi uma festa democrática, uma festa que Cajazeira até hoje comenta e isso tem feito justamente com que tenha dado muita preocupação nos nossos adversários na cidade de Cajazeiras. Então, parabéns a todos que fazem o nosso grupo que é comandado aqui na cidade de Cajazeiras pela grande liderança que é o ex-prefeito Carlos Antônio e pela atual prefeita doutora Denise. E parabenizar a escolha do vice-prefeito professor José Antônio que vem justamente para somar com a prefeita Denise para fazermos uma grande campanha no ambiente das ideias, no ambiente das propostas e que representando o Partido Democrata na chapa do PSB. Muito obrigado, senhor presidente.